Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos fazer um exemplo ilustrando o comportamento do campo elétrico que uma carga produz. A gente já aprendeu nas aulas passadas, está aqui a fórmula que a gente usa para calcular o campo elétrico. Tá bom? Então vamos lá. A nossa situação é a seguinte, tem aqui uma carga Q igual a menos 4 microcoulombs. Tá bom? Uma carga Q igual a menos 4 microcoulombs. Eu quero saber quanto vale o vetor campo elétrico. Eu quero saber quanto vale o vetor campo elétrico a uma distância de 20 centímetros da carga. Tá bom? É isso que a gente quer descobrir. Vamos usar os nossos conhecimentos primeiro para determinar a direção desse campo elétrico. A gente já sabe que essa carga aqui é negativa, então as linhas de campo apontam para o centro da carga. Já aprendeu isso na última aula. A gente já sabe que a direção do campo elétrico é apontando para o centro da carga. Tá certo? É na direção radial e apontando para o centro da carga. Agora eu quero calcular o valor. Vamos calcular o valor? O campo elétrico é igual a K0, que é a constante eletrostática, vezes o valor da carga, que é 4. Estou colocando só o módulo, tá bom? Então, vezes 10 elevado a menos 6. Vamos colocar já os nossos valores. A gente já sabe que essa constante eletrostática aqui vale... Quanto vale essa constante eletrostática mesmo? Vamos ver se vocês lembram. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 N, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a 10 elevado a 6 Coulomb. A gente já aprendeu que micro é igual a 10⁻⁶, e a gente não está colocando sinal, por quê? Porque só estamos preocupados com o módulo, uma vez que já determinamos a direção do campo elétrico e o sentido. Dividido pela distância. Bom, 20 centímetros é 0,2 metros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10⁻¹. Vamos escrever isso aqui, 2 vezes 10⁻¹ metros, só que é o quadrado. Então essa conta fica 9 vezes 10⁻¹, vezes 4, vezes 10⁻⁶, dividido por 2², 4, 10⁻¹², 10⁻², 4 simplifica. Esse menos 2, quando ele passa ali para cima, fica positivo. O valor do campo elétrico é 9 vezes 10⁻¹, vou escrever aqui do lado. 9 vezes 10⁻¹⁰, 9 vezes 10⁻¹⁰, expoente aqui é 9, aqui menos 6, 9 menos 6, 3, mais 2, 5. Então 9 vezes 10⁻¹⁰, 5 newtons por coulomb. E se, bom, esse caso foi com a distância igual a 20 centímetros. E se eu fizer o seguinte, vou fazer de outra cor. Se eu fizer o seguinte, vou colocar agora uma distância igual a 40 centímetros. Não, 40 não. Vou colocar uma distância igual a 10 centímetros. Como que fica a conta? O campo elétrico vai ser 9 vezes 10⁹⁹, do mesmo jeito. Bom, o que eu quero saber de fato? Eu quero saber o campo elétrico aqui, no meio, tá bom? O campo elétrico aqui no meio, que é a 20 centímetros da carga. 9 vezes 10⁻¹⁰, vezes 4, vezes 10⁻⁶, dividido por 10 centímetros. Bom, é só dividir isso aqui por 2, né? Então, D igual a 10 centímetros é igual a 1 vezes 10⁻¹⁰. Metros, né? Em cima também é metros. Então, vamos lá. Esse campo elétrico vai ficar igual a 9 vezes 10⁹, vezes 4, vezes 10⁻⁶, dividido por 1, vezes 10⁻¹². Ou seja, 9 vezes 10⁹, vezes 4, vezes 10⁻⁶, dividido por 10⁻², né? Bom, o que aconteceu da primeira conta para a conta de baixo? A diferença foi que multiplicou por 4, né? Então, esse campo que eu vou chamar aqui de... E2... não, E10. Vou dizer que é de 10 centímetros. Esse campo que eu vou chamar de E10 é igual a 4 vezes aquele primeiro campo lá que eu vou chamar de E20. E20, tá certo? Vamos fazer aqui um... vamos fazer só mais um caso. Aliás, olha só o que aconteceu. Eu dividi a distância por 2. Tá vendo que eu dividi a distância por 2? Eu peguei metade da distância. O campo multiplicou por 4. Vamos fazer isso aqui num gráfico. Vamos fazer um gráficozinho aqui. Vamos fazer um gráficozinho. A distância do módulo do campo elétrico. Esse aqui foi o primeiro que eu medi, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu medi. O campo elétrico 9 vezes 10 à quinta, que eu vou chamar de E20. Eu tô aqui a 20 centímetros. Essa distância tá em centímetros. Tá aqui o campo elétrico. Quando eu coloquei a distância a metade, o que aconteceu? Ele multiplicou, na verdade, por 4, né? Ele ficou lá em cima. Multiplicando por 4 aqui. Se eu continuar o eixo, que dá mais ou menos 4 vezes o E. Dá 4 vezes o E20. Se eu pego essa distância e dobro, observa, observa isso aí, tá? Se eu coloco aqui 40 centímetros, ao invés de dividir por 2, porque o D, o D, ele tá no denominador, né? Então, se eu dobro a distância, ele ao invés de dividir por 2, ele divide por 4. Então, eu vou ter essa conta aqui, ó. Ou seja, a gente já vê que o campo elétrico tem essa cara em torno dessa esfera. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Encontro com vocês na próxima aula.